Nesse momento o pessoal já tá sentado, todo mundo correu pra sala pra ver se vai ser o ganhador ou a ganhadora. E eu estou aqui na torcida, e você também. Também. Vamos lá com o oferecimento de Lojas Mariano. Um abraço pra toda a equipe aí da Lojas Mariano. Lojas Mariano. Parceria aqui com o Cofre. Amanhã é dia do baú. Amanhã é dia da urna. Da urna? Exatamente, a urna vem aqui com... Vamos lá, Mari Verdã. O Altair Carlos Barbosa, final telefone 0969, o bairro é no 4531. Vamos lá. Quatro. Ai. Cinco. Ai. Três. Ai. Um. Foi. E agora? Jesus. Errou. Gente, mas... Ô diretor, ajuda a gente. Do Altair, vou lá pra Gelinda Tosta. Final telefone, 2720, é o mesmo bairro do Altair. Ai. Lá no bairro Nu, todo mundo nu. Dona Gelinda. Ufa, ela digitou 4801. Dona Gelinda, eu sei o seu bairro, tá? Não é o Nu. Ai. 4801. 4. Ai. 8. Ai. Zero. Foi. 1. Jesus. Agora? Ai, meu Deus do céu. Ô, Dona Gelinda, achei que era agora que eu ia ir na sua casa te entregar um dinheirinho pra almoçar. Vamos lá, seu Ivaer, sutilmente virando a página. Olha que bonitinho. Bem pleno, bem calminho. Bem bonitinho. Por favor, Israel. Bem bonitinho. Parou. Parou. Mandei parar. Edemair Pinheiro, final do telefone 1177, ele que mora no Jardim Carioca, ele digitou 4565. 4565, será? Você está pronto? Eu estou. 4565, será que é final de telefone? É. É... Fixo. Fixo? 4565. Quase ninguém tem. E o orelhão? Nossa, um na vida ou outra na morte. É? Acabou. Pois é. Criançada de hoje nem sabe o que é orelhão. Vai falar orelhão, todo mundo vai... Cartão. Ficha. Cartão, telefone. Você faz a repensão? Cartão, não. Mas tinha bastante. Tinha. Pode digitar? Não? Posso digitar? Não sei. 4565? De repente. Você não está ansioso? Mas assim, você acabou o orelhão? Ah, agora voltou na... Não, não acabou? Ainda tem alguns na cidade, Israel Espíndola. E o Edmaíra quer digitar 4565? Sim. Ai. Será que vai ganhar? O que tem a ver com o orelhão? Orelhão, Edmaíra, 4565? Não sei. Você encrentou a F1 de telefone? Telefone e celular. Ah, o celular. Não sei. Vamos saber agora. Vamos saber agora. 4. Ai. 5. Ai. 6. Foi. 5. Jesus. Agora vai abrir. Ademair, Ademair. É Ademair, né? Edemair. Edemair. Posso? Pois. Pode. Não, pertinho. Você não vem com esse negócio de pertinho, não. Que, olha, não dá. Não? Estava pertinho? Não. Próximo. No bairro vizinho. Próximo. Passou assim. Raspando? Pertinho. Mentira, gente. Ai, toda vez eu caio nessa do Israel. Toda vez. Venha. Chega de pertinho. Passou pertinho? Não. Eu acho que passou pertinho. Não passou. Então tá bom. Inclusive, amanhã... Vamos torcer. Amanhã é sexta-feira. Amanhã é sexta-feira, o Luiz, lá da Lojas Mariano, vai estar aqui. E aí ele vai trazer a 1. Quem sabe não é uma pessoa de lá que ganha? Quem sabe não é uma pessoa do WhatsApp que ganha? Porque amanhã é WhatsApp e urna? Ou é só urna? É só urna e Facebook. Ah, urna e Facebook. Então vocês já estão sabendo, né? Participe já pelo Facebook. Já vai nas lojas Mariano. Comprem. Porque amanhã tem urna. Olha, eu tava aqui na concentração, meditando, chamando o Cosmos. Quando não é o pertinho, é o Cosmos. É o Cosmos. Os dois, assim, ó. Cosmos. Falando que amanhã sai. Olha, amanhã sai. E você que esteve com a gente durante toda essa semana. Hoje é quinta-feira. Nossa. Amanhã já é 30 de junho, último dia de junho. Nosso, muito obrigada. Você também está participando das nossas promoções. Gratidão e boa sorte pra você, viu? Muito bem, dona Mari Verdam. Chegamos ao fim de mais um TVC. Agora, obrigado de coração pela companhia. Minha amiga de sempre, que está aqui me apoiando, me ajudando. Na hora que eu escorrega, ela levanta a mão. Levanta, menina. E eu também. Vamos que vamos. Enfim, fazemos tudo isso, como era você mesmo disse. Com muito amor por conta de vocês. Obrigado pelo carinho.